O que será que o grande prêmio da Espanha nos reserva hoje? Esperamos ver muita disputa, talvez como a de Mansell e Senna em 91, ou talvez seja uma corrida mais estratégica nesta pista que não favorece as ultrapassagens. Os 140 mil lugares estão ocupados enquanto aguardamos as luzes se apagarem para os primeiros 730 metros até a curva 1, nesta pista de 4,7 quilômetros. As ultrapassagens são difíceis nas 16 curvas, mas ainda há muitos pontos de alta velocidade, incluindo o trecho reto depois da curva 3 e a curva 9, um trecho assustadoramente cego à direita. Antony Davison, seja muito bem-vindo à cabine de transmissão para a corrida de hoje. Ele conseguiu um ótimo pódio na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Vamos ver como é que ficou, né, galera? Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, com Sebastian Vettel largando ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Vamos lá, hein? Vai ser batalha, hein? Vai ser batalha. Fique de olhos abertos até a curva 1. Fique de boa. Queremos sair inteiros dela. Boa sorte. Pô, eu queria fazer de olho fechado, cara. Pô, que pena. Fala, galera. Fabinho na área. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal. Grande prêmio da Espanha. Hora da corrida. É agora que o filho chora, a mãe não vê. Vamos lá mexer na nossa estratégia. É uma pista que não vai precisar de muita potência. Só mais na reta. Eu vou tentar ele com um carro mais vazio também. Foi uma coisa que vocês até falaram pra mim. Talvez eu estivesse deixando ele um pouco pesado pro final. Então temos essa reta, aquela reta lá em cima. Eu acho que isso aqui é suficiente. Vamos fazer a troca de pneu. Eu acho que é viável pra essa pista que nós fazermos um extint diferente no 1. E aí no 2 a gente volta pro... Eu acho que aqui vai que vai. Vamos só ver se a gente não ganha alguma coisa. Aqui a gente ganha. Então quanto antes a gente pegar, acho que aquele pneu ali, melhor, né? Que a última vez não foi legal, né? Então a gente fica ligado aí que entre a volta 9, 10 ou 11, é possível a gente já trocar. A gente perde pouca coisa, né? Aqui, não. Aqui perde muito. Tem que ser da 10 ou 11, tá? Então vamos lá. 10 a princípio. Essa vai ser a nossa estratégia. Vamos com tudo. Chama a família. Senta confortável. Pega o almoço. Churrascão. Não se engasga. Abra a cervejinha. Então é isso aí. Cruza o dedo e vamos pra pista, galera. Vambora. O pneu deles é bem mais rápido e minha reação não foi tão boa de resposta. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 Volta. Carro pesado. Estamos pegando o jeito. Carro pesado, sem frente. Pneu difícil. Largada muito agressiva, mas tranquilo. Tudo certinho. Largada é Fórmula 2 aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos equilibrar. Vamos conhecer o carro também, né? Eles vão estar com um pneu de muito ataque agora no início, tá? Vão vir pra cima. E qual que vai ser a minha estratégia? Guardar potência e ERS no pneu mais rápido, né? O pneu macio, com carro mais leve. Então agora é tentar segurar o máximo esses primeiros 5 voltas aí. Estabelecer uma segurança na pista, de distância, posição. E pé embaixo no final, tá? Então, e volta rápida, traz de volta rápido com esse pneu aqui. Como eu falei, o meu desempenho na corrida sempre é melhor que na qualificação. Sinceramente, eu acho que isso foi uma mudança que a Codemaster fez. Tá muito mais difícil a qualificação. Não é que a corrida tá mais fácil, mas a corrida parece que tá igual nos níveis. O incidente foi resolvido. Vamos voltar na velocidade da corrida. Mais um. Carlos Sá está fora. Mas parece que a qualificação tá mais pegada, sabe? Então, vocês vão ver só que vocês vejam o seu freio. Ó, essa distância tá perfeita pra mim. Décimo segundo. Só usando aqui, guardando combustível. Rays brigando ali na frente. Dois calminhas ali. Dois pincherzinhos ali. Magnus e Grosjean. Nem vai dar briga, nem vai dar problema. E a gente vai chegar. E ficar longe da Pantera Cor-de-Rosa ali atrás. Vou concentrar, galera. A largada foi muito boa e agressiva. Mas tudo certinho, tá? Bem controladinho, deixando espaço. Não batendo, não quebrando nada. Só vou usar alto aqui, lá na linha. O resto tudo médio e padrão. Ó, já derrubaram o cone. Não fui eu, hein. Ou foi? Não, não fui eu, não. Alguém pontuou aí. Toro Rosso. Você não tem motor, Toro Rosso. Não vem não, rapaz. Que é Ferrari, pô. Nossa diferença com o carro da frente E.T. 1,9 segundos. E aí, ó, já derrubaram o carro da frente E.T. E a gente vai expolar esse câmbio, eu não quero nem saber. Não tem frente? Não tem aerodinâmica? Não tem frenagem? Então vamos descontar a raiva tudo no câmbio. Vamos lá. Ah, saiu mal, hein. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Vamos ver então. Vamos ver então se você é corajoso. Vem que vem, mano. Vem que vem. Vem que vem. Essa parte aqui, meu carro é muito perigoso. Tô usando médio e alto e já tá na metade de gasto do negócio. Agora o pneu deles vai começar a piorar, galera. Agora meio que vai ficar igual a brincadeira aqui. Olha aí, falei? Como eu falei pra vocês, aguentar a volta rápida. Agora ele só piora. Vamos lá, vamos lá, time. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,3 segundos. Tá cada vez pior ali. Galera, agora é concentrar. Vão ser três voltas que eu vou ter que fazer o máximo que eu puder pra gente perder pouca posição na volta e depois entrar numa briga, beleza? Que cara sistemático, né? Vocês pensam que é fácil estar falando aqui com vocês, estar correndo, estar trocando a marcha e estar pensando na minha estratégia? Isso a gente trabalha muito lá na Fixed Miss Racing. Fazer 300 coisas ao mesmo tempo, inclusive pensar, raciocinar. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, tanto no real como no virtual, beleza? Agora eu vou concentrar pra melhorar o desempenho aqui. A gente tem que aprender a fazer, né? A gente vai trocar um pouco, vamos gastar um pouco de combustível, tá? Bem que a gente não tá conseguindo economizar nada de RS, tá muito ruim. A diferença com o carro da frente é de 12,2 segundos. Temos uma volta de combustível. Ah, Jeff, você quer me prejudicar, rapaz? Fala mais aí, quando da tua vida? Já tô sentindo dificuldade no pneu agora. Tanto pra frenar, frear, fazer curva. E a frente tá pior ainda. O carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás com duros. Ó, não carrega. Que combi, velho, que combi que tá essa alfa, cara. Nada contra as combis, tá? Mas... Até que combi não é carro de Fórmula 1, só por isso. Mas é muito legal. Inclusive, quero ter uma um dia. Próximo é box, né? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 28,7 segundos. Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Porra, Coldmaster. Reflexo do sol na cara. Me atrapalhou, mano. Que legal, cara. E não tinha antes, cara. Mudança mesmo, ó. Mudança do sol aí. Progressão. Muito bom, parabéns, cara. E atrapalha, cara. Boxes, boxes, boxes. Aqui também, ó. Já estou começando a economizar aqui, tá, galera? Porque tem bastante frenagem, já estou indo para os boxes, então... Não tinha treinado essa entrada. É bom sempre treinar as entradas, galera. Acabou a água. Vamos, filho, vamos, filho. Me babei com... Liberar, liberar. Décimo. Agora o pau vai comer agora, hein. Vamos lá. Décimo terceiro, hein. Está ruim. Tá ruim. É bom. Vamos lá. 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 Ah, não sai bem lá. Droga. Que cor na zebra. Mas vamos lá. Estamos bem. Cala a boca, Jeff. Vamos lá. 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 Última volta. Vamos lá. 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 É isso aí, galera. É isso aí, galera. Eu acho que a corrida foi perfeita, cara. Foi perfeita para a gente. A gente fez de tudo ali para conseguir, mas... Faltou aquele puts... Faltou um pouquinho, sabe? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Apesar dos esforços do atual líder... Vamos ver os melhores momentos, então, galera. Vocês entenderam a minha estratégia, né? A estratégia foi a certa, eu acho. Eu acredito que tenha sido a certa. Não sei como seria se nós tivéssemos contra o pneu, sabe? Se a gente teria ido pra frente, se a gente ia conseguir brigar. Bom, no final deu pra gente brigar bastante. Fizemos de tudo aí pra gente tentar chegar neles. O final feliz tava ali, né? Passar os dois da Haas, que era o que a gente queria, e ganhar um ponto. Cara, eu vi o final desse vídeo e falei, meu Deus, corrida mais bonita que eu já fiz de F1. Porque, cara, foi no limite, eu esgoelei, deve estar quebrado a caixa de câmbio pelo meio da pista aí, sabe? Fiz de tudo mesmo que eu podia com a nossa Kombi aí, sabe? Muita ultrapassagem, agressividade o tempo todo, sabe? Paramos na hora certa, fizemos a volta certa, economizamos, o carro não tá economizando nada de RS. Isso que faltou durante a corrida toda, eu tava muito conservador e mesmo assim não guardava nada. Então, esse foi um grande problema nosso também. Mas, fazer o que? É isso aí. Queria um pontinho, tá? Queria mesmo esse um pontinho, não conseguimos. Mas as metas de equipe foram cumpridas na frente do rival, na frente do Raikkonen. Isso é positivo pra gente. Realmente só vai melhorar, eu não tenho dúvida disso, só vai melhorar pra gente quando a gente fizer uma nova renegociação e a gente tiver com o motor um pouco melhor. Eu acho que ele vai pra frente, esse carro. Vai pro meio do pilotão. Vamos brigar com a Haise e tudo. Mas pode, meu amigo, só com uma boa zebra ou algo inacreditável aí, sabe? Eu espero muito que vocês tenham sofrido comigo, cara. Que foi... Caramba, foi muito duro tudo que aconteceu. Cada volta que eu tava que tava dentro do carro, cara. Olha as ultrapassagens aí, ó. Primeira. Ainda tentou me fechar lá, ó. Ah, cara. E outra coisa, uma Haise ajudava a outra, né? Porque uma puxava a outra. Ele pegava, ele pegava, abria a asa, né? Ele abria a asa. Vamos olhar rapidinho. E o outro ia junto e depois brigavam, depois um abria a asa, um puxava o outro. Então não conseguia chegar. Estamos em sétimo, a posição, caímos uma posição. Estamos em décimo com 18 pontos. Eu ia fazer 19, a gente ia ficar na mesma posição também, talvez. Mas é isso aí. E aqui, aquela vergonha, né? Da volta, né? Volta mais rápida com 24, 400. Então, uma vergonha de volta. Fazer o que? É o que a gente pode fazer. Vamos ver se a gente tem alguma disputa aqui. Galera, votem então, tá? O que vocês querem? Aqui eu vou encontrar o Raikkonen. Com a Brown, cara, na Alemanha. Não, não vamos nem falar. Vamos de Brown, tá? Aqui o Williams. E aqui é Brown, né? Boa chance de capitalizar a rivalidade de vocês na empresa. Beleza. Não dá a sua reputação. Então a gente vai de Brown. Olha que porcaria de negócio. Aqui eu vou ver o que eu vou colocar ainda. Eu acredito que eu bote uma no câmbio, galera. Aqui. Aí vai sobrar mais. Só tem câmbio pra colocar, porque aqui eu não vou poder colocar. Aqui acho que também não vai dar, porque eu já tô desenvolvendo. Ah, dá ainda? Fechou, então. Então eu vou botar uma aqui. Se eu vou botar uma no câmbio, eu vou guardar um dinheirinho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtindo. Tenham sofrido comigo. Tenho torcido, assim, tentando me empurrar, porque eu tava aqui fazendo o possível pra vocês, tá? Então deixe seu like, compartilhe. Foi uma baita corrida pra vocês curtirem o domingo de vocês, tá? Apesar do resultado, eu não tô triste. Eu tô mais feliz em trazer um vídeo como esse do que até um ponto, tá? Então, cara, esse vídeo foi fantástico. Galera, Rafa Bim vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau, tchau.